Agora a gente vai para a nossa caixa de perguntas. Pondé, o João Matoso te pergunta, existem prazeres universais, aqueles que todos sentem? Olha, eu acho que os básicos provavelmente, se está com fome você come, você está com sono você dorme, se está cansado você descansa, você estava doente... Mas esses não são prazeres, são necessidades fisiológicas. Mas é daí que os prazeres estão diretamente ligados a isso. Se eu estou com fome e como, eu sinto prazer. Se eu estou com tesão numa pessoa e consigo transar com ela, eu sinto prazer, inclusive transando. Certo? Então, não é à toa, inclusive, que o epicuro, quando fala de prazer, parte desse tipo de experiência fisiológica. Beber, comer, transar, dormir, certo? Então, para a gente falar de prazeres que seriam prazeres que todos têm, é muito mais fácil compreendê-los como os prazeres básicos que o epicuro fala. Agora, a gente pode imaginar prazer de comprar uma casa nova, prazer de conseguir viajar para o lugar que você quer, prazer de perceber que a pessoa que você está afim ficou afim de você, né? Então, esses tipos de experiências, é bem possível que sejam prazeres que... Universais. Universais, que todo mundo tem. E o Claudemir Barros te pergunta, qual o maior prazer? O da mesa ou o da cama? Não sei se ele está se referindo a você. Acho que é de forma geral, né? Olha, esses são dois prazeres que costumam brigar mutuamente, né? E era muito comum dizer que muitas mulheres conquistavam os homens dando comida pra eles pra levá-los pra cama, né? Ou levar pessoas pra jantar, pra depois levar pra cama. Então, eu não sei até que ponto os dois estão separados um do outro. Agora, eu imagino que se a gente levar em conta um certo grau de realidade para além do que a gente sonha, apesar de se falar muito do prazer da cama, provavelmente a maioria das pessoas tem o prazer da mesa.